Tinhas sorrisos em flor, uns lábios de rubracô, como se fossem romãs. No olhar tinhas virtude e na tua juventude a frescura das manhãs. No olhar tinhas virtude e na tua juventude a frescura das manhãs. O teu cabelo ao tempo se aras ao outro tempo. Hoje leve-te ao soirado. Passearam os meus dedos com carícias de segredo e o pino mais ousado. Passearam os meus dedos com carícias de segredo e o mimo mais ousado. Mas, meu amor, que saudade, dança-te com asoidade desse tempo de quimera. E os sorrisos em flores lábios de roupa de cor E o mês 15 de primavera E os sorrisos em flores lábios de roupa de cor E o mês 15 de primavera E os sorrisos em flores lábios de roupa de cor E o mês 15...